Levei minha namorada pra ter uma noite mexicana. Comemos nachos, tacos, burritos e quesadilas. Eu adoro. Tacos esmi favorito. Depois de comer, fomos andar de patins. Igual a novela que ela assiste. Soy Luna. É a primeira vez que anda de patins. Já fazia tempo que eu não andava. Estava com saudades. Nos divertimos muito. Rolê Metropolitano.